Bom dia, senhores e senhores inscritos nesse canal, hoje é segunda-feira, 8 de novembro de 2021 e com exclusividade gostaria de compartilhar uma matéria que saiu no The New York Post no sábado dia 6, com esse título aqui, Uber explorando o despacho de táxis amarelos a Uber agora, sem motorista, com poucos motoristas, agora está procurando táxis para poder fomentar essa plataforma maldita antes de eu entrar nessa matéria aqui, gostaria de fazer a publicidade do meu livro a minha batalha contra a Uber, quem puder patrocinar o canal e prestigiar o meu livro está à disposição aqui no SAP, que eu coloco aqui no rodapé do vídeo veja bem que o número de passageiros da Uber, Lyft, caíram 15% em Nova York à medida que as viagens de táxis aumentam esse aplicativo em franca derrocada, né? e não vai longe conforme as expectativas que eu venho prevendo aqui já há vários anos depois de quase matar o negócio de táxis da cidade de Nova York a Uber agora está explorando a possibilidade de usá-los de acordo com documentos revisados pelo The Post eu não acredito, né? que taxista vá fomentar esse aplicativo maldito é hora, né? chegou a hora do táxi dar o troco na Uber um executivo da empresa fez lobby com o chefe de comissão de táxi-limusines um tal de Aloise Heredia sobre o potencial da ideia agora tem potencial de ideia deram de ombro com os taxistas do passado e agora estão precisando deles aí para manter a plataforma ativa o executivo, perdão, Josh Gold é um aliado do prefeito Bill de Blasio o CEO da Uber, o canalha do Dara Cochacharri disse que a empresa à medida que cresce sempre terá necessidade de recrutar mais motorista crescer eu não sei para onde, né? crescer para baixo porque está só perdendo motoristas e não está podendo atender os clientes acho que nunca teremos motoristas suficientes disse ele e eu também acho isso baixa oferta e alta demanda significam tarifas em alta e milhares de passageiros diários trocaram os aplicativos por táxis amarelos por exemplo, os nova-iorquinos que pegam Uber e Lyft para o aeroporto Kennedy reclamaram de tarifas bem acima de 100 dólares disseram que os táxis amarelos amarelos têm uma taxa fixa de 52 dólares veja bem aí, a Uber cobrando mais que o dobro do táxi lá em Nova York os nova-iorquinos podiam providenciar a viagem de táxis amarelo pela Uber anteriormente, isso lá em 2013 na plataforma conhecida como Uber Cab Desai acredita que a Uber abandonou os táxis amarelos quando não precisou deles ou seja, deram de ombros e na verdade eles quiseram quebrar o sistema de táxis eles não conseguiram e agora estão todos enrolados aí atrás de carros e motoristas é hora do táxi dar o troco na Uber, não é mesmo? jogá-la a ribanceira abaixo diga não a Uber táxi, se você estiver logado na empresa deve sair imediatamente é o que eu defendo porque agora tá fácil do táxis derrubar essa milícia da Califórnia eles estão metendo a mão aí nos parceiros nos ganhos dos parceiros cobrando de 40% a 50% de comissão estão afundados aí em prejuízos e estão aí roubando descaradamente os motoristas eles retiraram o destino lá do aplicativo pra punir os motoristas que estavam aí que estão aí rejeitando as corridas a situação está muito perigosa com muitas reclamações contra a 99 e o APA hoje de São Paulo aí recebi várias reclamações que é o APA cobrando tarifa a comissão alta descontando aí um valor que não tá compensando fazer a corrida endividados e sem lucros os aplicativos estão desesperados aceitar corrida deles é pedir pra ser roubado não tem saída o modelo de negócios como eu venho afirmando aqui a desses aplicativos é fracassado é inviável o mototax né essa aberração aí que é proibida Brasil afora é uma amostra do desespero dessa quadrilha da Califórnia então faço um apelo aqui aos taxistas que deixem aqueles né que estão logados nessa plataforma maldita que deixem esse aplicativo ir ladeira abaixo tá muito fácil disso acontecer agora se você gostou desse vídeo dessas informações deixe o seu like podendo por gentileza clique em inscrever inscreva-se nesse canal e tenha um bom resto segunda-feira muito obrigado